Ah, estou ao vivo? Muito bem. Desculpem pelas maiúsculas. Desculpado, mas que não se repita, hein? A minha câmera aqui está meio estranha. Vamos falar um pouco. Depois que eu me toquei, eu coloquei ali, eu pedi para colocar o surgimento das religiões no planeta, mas na verdade a ideia era o surgimento das religiões na galáxia, num contexto mais amplo. Nós vamos conversar um pouco. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, né? E vocês vão ver que é bem simples. Vamos esperar um pouquinho só, ver se vai aparecer mais alguém querendo ouvir a respeito disso. Porque é o seguinte, gente, o sistema, a religião com estrutura de religação, alguma coisa, ela já começou lá fora, né? Muito antes da Terra. E ela tinha um uso diferente. Ela tinha uma aplicação diferente no começo. Eu vou tentar explicar isso. Vamos lá. É difícil um pouco para quem não conviu alguns termos. Eu vou tentar trazer uns termos que alguns pessoal que segue aqui já conhece, outros nem tanto. É assim, ó. Do ponto de vista daquilo que eu ensino aqui, baseado naquilo que eu aprendi lá na metria, lá com o Rodrigo, nós estamos aqui vindo de uma estrutura, inclusive tem anotado, é o mesmo assunto do Rios, que estava no Instagram, acho que ontem, ontem sim, não sei. Então, nós estamos vindo de uma estrutura, que a gente chama de supramônada, que criou uma mônada, que criou o famoso eu superior, o eu sou, né? Divina presença, eu sou. Aí, na divina presença, eu sou, eles se dividem, esses eu sou se dividem em estruturas que nós chamamos de espírito. E aí, esse espírito, ele passa a experienciar em realidades físicas, bariônicas, que pode ser, aqui na 4D, onde a gente está, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, que é onde tem um corpo físico, né? A partir de 9D ali, 10D e diante, já não tem mais corpo físico, assim que nem a gente tem, tá? Então, quando um eu superior se divide em espírito, eu não vou explicar as divisões, tá? Como que se divide, nem em quanto, só para vocês entenderem. Ele está, imagine uma, é uma escala descendente, ele está aqui na supramônada, ele desce para a monada, ele desce para o superior, aí ele desce para espírito, em espírito, ele consegue experienciar, passear em planetas aí, encarnando em corpos físicos, um espírito, ele passa a encarnar em corpos físicos, ele encarna até 6D, tá? Então, ele tem 6, 7, 8, 9D, 4 dimensões diferentes, 4 densidades diferentes, a gente consegue ter um corpo físico, daquelas dimensões, que aceitam um espírito inteiro, né? Mas e aí? E se for 5D? Se for 4D, igual a gente tem aqui? Aí esse espírito precisa ser repartido em pedaços de espírito, para poder entrar na dimensão mais pesada, na densidade mais pesada. Aí esse espírito vai se, ele vai se rebatizar de alma. Então, um espírito barra alma, ele vira uma alma quando ele está apto a ser repartido em vários pedacinhos de alma e que vão habitar os vários planetas e sistemas conhecidos das galáxias aí em 4 e 5D. Então, plano físico nosso e plano astral nosso, nós não temos aqui no planeta ou nós não temos aqui uma alma inteira, porque nós estamos na quarta dimensão. A quarta dimensão é um lugar de pedacinhos de alma. Nós chamamos isso de fractais de alma. Então, se nós estamos aqui na parte mais densa, nós representamos um pedaço de uma alma que também é representada por outros pedaços. Nós chamamos isso de fractais de alma. Nós temos, nós podemos ou não ter fractais aqui no planeta Terra, nós podemos ou não ter fractais aqui vivendo nos outros reinos, daqui a pouco você tem um fractal que pode ser um animalzinho, você pode ter um fractal que é uma, está vivendo numa realidade paralela, mas o mais comum é nós termos fractais que não estão mais encarnados junto conosco, e alguns vêm inclusive de outros sistemas, de outros planetas, que eles vêm até aqui, até a Terra para nos auxiliar porque eles já nos localizaram e eles passam a fazer e formar a nossa famosa equipe espiritual, os nossos mentores. Esses são os considerados mentores estelares, eles vêm de fora, são alguns são fractaisinhos, eles são partes da nossa própria, do nosso próprio espírito, da nossa própria alma. Outros, eles não são da nossa alma, mas eles são do nosso, eles são de uma alma irmã, a nossa, que também pode ter fractais, mas que os dois são vindos, eles são originários do mesmo eu superior, da mesma divina presença eu sou, como o pessoal chama. Mas o que isso tem a ver com religião, vocês devem estar pensando, porque a gente vai falar de religião, é que eu preciso contextualizar. Então, para vocês entenderem, quem está inserido aqui no plano terrestre hoje e que habita entre plano físico e plano astral, nós estamos em quatro, cinco, seis, alguns, basicamente essas são as densidades que tem corpos físicos aqui, que a gente interage. Então, o que acontece? Os outros fractais acabam nos localizando e começam e passam a nos auxiliar para que a gente possa, para que a gente consiga ou não precise mais encarnar aqui. Eles viram nossos mentores, e esses mentores todos, eles estão trabalhando na Terra hoje, fazendo justamente o oposto, praticamente, do que faz o sistema religioso. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Esses mentores, gente, eles estão aqui buscando contatos que são basicamente contatos intuitivos com os seus membros, com os seus parceiros, com os seus fractais, para auxiliar na saída daqui do planeta após o desencarno, para que vocês não precisem mais encarnar aqui e passar todos os problemas, todas as dificuldades que vocês já passaram em outras vidas e nessa também. A gente não lembra das outras, mas assim, muito, muito melhor do que essa não foi, senão a gente já não estaria mais aqui. Então, a ideia dos fractais é essa, auxiliar, e eles trabalham isso através de um processo que se chama Operação Resgate, já falei sobre isso lá numa live lá no Flávio Vale, o que é, basicamente, o que é Operação Resgate? É justamente esses fractais, juntamente com alguns outros comandos estelares vindo até a Terra, para auxiliar os seus membros, os seus parceiros individualmente. Basicamente é isso. E a gente está vivendo um período bem interessante agora, bem interessante, que é justamente o aumento da procura de fractais que estão chegando no planeta, estão vindo de fora. Em função do momento, a gente está cada vez mais perto de ter vários problemas, aqui no futuro. Então, eles estão vindo para cá, justamente, para nos auxiliar a partir do momento que a gente passar para o outro lado. Para quem, deixa eu atualizar vocês, para quem acompanha, está ciente do trabalho que aconteceu no mês passado, que houve uma solicitação que eu passei para vocês, uma solicitação de alguns seres de fora que estavam em um trabalho de busca ativa, essa é a palavra que eu posso usar, é uma busca ativa de alguns membros, ou seja, alguns grupos de fractais estelares se colocaram em posição de busca ativa de alguns membros, e eles pediram minha ajuda, eu ajudei, eu abri um período X lá para as pessoas serem contatadas, e eu estou aqui trazendo feedback de que algumas pessoas que fizeram aquele trabalho que já foram atendidas, já começaram a receber os contatos estelares, então, eu não estava ficando maluco quando eu trouxe isso para vocês, porque eu também, eu falei para algumas pessoas que eu estava trazendo algo que eu não estava compreendendo, mas agora eu estou com mais informações para dar. Sim, tem pessoas que estão sendo contatadas contatadas hoje por equipes de fora e por outros membros, e por outras equipes parceiras, de fractais parceiros, de outros, digamos que sejam fractais não da sua alma, mas de uma alma vizinha sua, irmã sua, que também pertence ao mesmo meu superior, então, eles estão havendo um trabalho, um entrelaçamento de membros de uma mesma estrutura monádica no sentido de um ajudar o outro, uma mão lava a outra, e isso começou a acontecer, algumas pessoas já estão me relatando esse acontecimento, tá gente? Então, eu também fiquei sabendo na, foi segunda-feira da semana passada, né, que a gente teve aula no Juntando as Peças, e o Thomas avisou que teriam mais duas datas, se eu não me engano, uma esse mês e outra mês que vem, tá? Eu quero ter a confirmação, até amanhã eu vou ter essa confirmação, que eu vou saber amanhã durante o dia, que possivelmente essa próxima data a gente vai se dar na segunda-feira, próxima segunda-feira, então, já aviso vocês, quem quiser participar de novo da mesma coisa que aconteceu no mês passado, a data será na segunda-feira, eu acho, amanhã eu vou dar certeza. O Thomas falou em 60 dias, mas eu não entendi se nos próximos 60 dias vai ter mais duas, ou se é um mês de mês e uma mês que vem e encerra. Eu vou saber, até amanhã eu vou ter certeza para passar para vocês. Aí aquele sistema lá, é uma horinha que fica liberado ali para as pessoas que sentirem o chamado, vamos dizer assim, buscar os trabalhos. O legal é que quando eu fiz isso eu pensei que eu estava, poderia estar enganado, mas não, as pessoas já estão relatando que estão em contato com alguns seres e passando uns recadinhos bem legais, eu estou curtindo. Mas voltando para a religião, então, nós temos aqui na Terra um problema que vocês já conhecem que se chama barreira de frequência e também a questão da densidade, nós já temos a questão da densidade, nós estamos na quarta dimensão, então nós estamos em um sistema onde a matéria se movimenta, todos os átomos já se movimentam mais lentamente. mais lentamente, então o que acontece? Isso dificulta a percepção das emanações que são enviadas a nós do nosso eu superior, da divina presença eu sou, da nossa monada mesmo. então imagina, a gente veio de uma estrutura que está lá, que está lá, que é super sutil, fica lá, vamos colocar uma posição aí para ficar mais simples, o eu superior fica em 15D, tá? 15D, nós estamos em 4D, o eu superior fica em 15D, e aí o que acontece? O eu superior está mandando informações para a gente, ele nos sustenta energeticamente, é a energia que sustenta a nossa alma, então eles mandam energia para nós, para a nossa alma, e ficam trocando informações. Qual que é o problema? Nós estamos em 4D, a energia vem, e a gente tem muita dificuldade de perceber essas informações, e aí a gente acaba entrando nas experiências mais densas, e a gente acaba ficando um pouco confuso, porque você não fica naquela, e agora não tem ninguém me ajudando, não sinto nada, não tem nenhum ser me ajudando, não tem nada, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, etc, aí você cai num lugar igual a Terra, que ainda não tem, ainda vem com a memória fechada, a memória é bloqueada, você encarna, não lembra de mais nada, e não sente contato com nada, porque você está, fica completamente perdido energicamente, e espiritualmente falando, aí o que acontece? Em função disso, lá nos primórdios das experiências que começaram a ser feitas na Terra, é que é implantado aqui um sistema de auxílio, olha só, gente, é um sistema de auxílio na comunicação e na busca de informações ligadas ao nosso eu superior, tá, então, o processo de religação era para auxiliar os fractais que vinham aqui encarnar, que estavam lá encarnando na época em reptilianos positivos, lá em Nágar, tá, Xambala, tá, uma, ou em alguns, ou em algumas outras cidades em base intraterrenas, né, muito antes da chegada dos seres, dos exilados, tá, gente, isso é coisa de milhões de anos, eles caíam aqui, a dificuldade era, pô, então, num lugar mais denso fica difícil de perceber a informação, aí se cria as primeiras sistemas com auxílio de outros seres que estavam em situações intermediárias, então, pensa, a gente estava aqui em 4D, né, aí ele estava com dificuldade de receber informações da do eu superior, desculpa, e está lá em 15D, então, a gente tem eles seres que estão em 5, 6, 7, 8D, que se colocam como auxiliadores, como intermediários, é a mesma coisa que a nossa equipe espiritual hoje, né, a nossa equipe espiritual hoje, só que naquele tempo esses seres se apresentavam como mestres, como sustentadores, como facilitadores da chegada da ligação do fractal na energia do eu superior dele, então, eram facilitadores, eram mestres, e assim começa a criação de uma estrutura religiosa primária, aqui na Terra, em outros planetas, óbvio, com a ideia, com a função de auxiliar na religação, por causa da densidade, ou seja, tá difícil, vamos ajudar os caras, eles estão ali, eles estão, nós estamos com o pé na lama, vamos estender a mão para eles para tirar os caras que estão com o pé na lama, era mais ou menos isso, essa era a religião nos primórdios, então, a gente passou por esse sistema, até hoje, esse sistema existe, com esse conceito, com esse, com essa, com essa intenção, ele existe ainda e é praticado aqui na Terra, inclusive, mas essa coisa é lá para o pessoal que está lá no Tibete, nessas locais isolados, onde você passa meditando e buscando subir e sustentar energias elevadas, contato com mestres que estão fazendo essa ponte, né, isso era nos primórdios, tá, e ficou um bom tempo sendo utilizado, assim, com os seres vindo para cá, vocês têm que lembrar o seguinte, eu já contei em lives passadas, que, eu já contei em lives passadas, que as primeiras experiências de quem vinha aqui para a Terra, lá, vivendo junto com o pessoal de Ágarta, eram de almas que estavam fugindo da guerra de Órion, eles vinham para cá encarnar, justamente para escapar do conflito, então, eles vinham para cá traumatizados, e eles vinham para cá de densidades mais sutis, os caras estavam lá em 6D, 5D, que já é um pouco melhor que aqui, mas em planetas diferentes, aí eles acabavam vindo para cá, entram em 4D, 5D, pô, ficou pesado o negócio, silêncio de rádio, então, a gente precisa auxiliar esses caras, a gente não, eu preciso criar uma estrutura de mestres e de seres intermediários para auxiliar, restabelecer, dar uma mão, servir de ponte para a conexão com o EO Superior, famoso EO Superior, que as pessoas acham que bate papo, né, ah, porque eu converso com o EO Superior, ele me conta piadinha, não, gente, o EO Superior está lá, bem longe daqui, tá, então, o que que acontece, esse contexto, ele existiu, ele foi sendo sustentado, era utilizado para o pessoal que vinha aqui encarnar lá em Ágata, em Xambala, que acabavam tendo esses auxílios para se religar ao seu EO Superior e poder experienciar, lembrar aqui e partir para uma próxima experiência no futuro, era um ponto de passar, passa, experiencia, fica algumas vidas e se manda, e funcionou muito bem, era o equivalente a um processo religioso, porque é um processo de religação, ele sempre vem dar um oizinho, então, a religião nesse sentido aqui na Terra começou assim, não eram as religiões como a gente tem hoje, era o conceito religioso, o conceito de seguir e se religar a alguma coisa, tá, então, esse é o primeiro ponto, aí, nós temos a continuidade disso, que foi a chegada dos Anunnakis, né, é só vocês voltarem para lives antigas minhas aí que vocês vão ver, e, e assim começa a deturpação, né, Anunnakis chegam aqui, começam a fazer, a executar os seus projetos, e aí, o conceito religioso já começa a ser modificado, na verdade, ele já começou a ser modificado até antes da chegada dos Anunnakis, mas com a chegada dos Anunnakis aqui, é que a coisa começa a mudar de figura, por quê? Vocês lembram da Guerra de Órion, né, na Guerra de Órion, os humanos, humanoides lá, o pessoal que estava na guerra contra os insectoides e contra os reptilianos, eles estavam tomando um pau, estavam perdendo a guerra, tanto que a raça humana, essa raça humana original, não nós, né, a raça humana adâmica original, primordial, lá, ela estava para ser extinta, não ia mais existir genoma humano, até que houve intervenção de seres superconscientes de outros Orbs, de outros planetas, de outros universos, e a guerra foi paralisada, mas até a guerra ser paralisada, para os humanos não perderem, os humanos e humanoides não perderem a guerra muito antes da chegada dessa paralisação, eles equilibraram a guerra através do processo de clonagem de almas, eles começaram a clonar, eles tinham tecnologia para clonar almas, e essas almas tinham energia dos filhos criadores, então eram almas com cópias originais, cópia autenticada, vamos dizer assim, e elas foram usadas para lutar na guerra, as almas eram clonadas, eram colocadas em corpos biológicos humanos, fabricados também, e lutavam a guerra, a questão é, a guerra foi paralisada, tinham alguns trilhões, alguns bilhões, trilhões, sei lá, de almas que foram criadas por tecnologia espiritual e foram colocadas para lutar na guerra, só que a guerra foi paralisada, essa tecnologia foi uma tecnologia em parceria de sirianos, canopianos, juntamente com pleiadianos, com toranque, e aí o que acontece, a guerra parou, sobrou um monte de alma, e agora, o que vamos fazer com todas essas almas que estão aqui e não tem mais guerra, vamos botar elas em stand-by, vamos congelar elas, aí foi criado uma estrutura chamada super-serafins e eles passaram a ficar em criogenia, em suspensão, as almas foram colocadas em suspensão e não foram utilizadas para nenhum projeto, porque elas não eram provenientes direto de mônadas e supra-mônadas, elas eram cópias, tinha a mesma energia, mesma DNA, mas era feita fora da mônada, era tipo uma criança feita não foi fecundada lá dentro do corpo da mulher lá no útero e foi fecundada em laboratório, é um um embrião fecundado de forma artificial, disseminação artificial, exatamente, Vitor, então é mais ou menos a mesma coisa, fala, filho. Só que o pai está fazendo uma live agora, meu amor. Aqui, deixa eu falar um para você. Ah, só um pouquinho, às vezes isso acontece, né, nas melhores famílias, vamos ver aqui, viu, Matheus. Ah, tá, peraí. tá pedindo uma, pronto. Então, o que acontece, aí tinha essas almas todas que estavam em suspensão e em algum momento, que eu não preciso, eu já contei aqui também lá, procurem a live do Lúcifer, vocês vão perceber que as lives todas, elas se ligam, né, a live do Lúcifer, eu contei aqui, a rebelião do Lúcifer, na verdade, uma das indignações do Lúcifer foi essa, os caras tinham, existiam almas, que eram almas crísticas que estavam em suspensão, estavam em criogenia, não eram colocadas em encarnar em nenhum planeta, não podiam evoluir, é porque, teoricamente, elas não tinham como voltar para uma mônada, porque elas não eram de nenhuma mônada, elas tinham sido feitas fora da mônada, né, mas isso é o equivalente a dizer que um bebê que é inseminado num laboratório e é colocado num, é colocado numa barriga de aluguel não é filho da pessoa, não faz sentido, né, aí uma das brigas do Lúcifer foi essa, botar esses caras e encarnar, e aí que começa a tal rebelião do Lúcifer, resultado disso, resultado disso, os sirianos pressionados, pressionados pelo conselho chamuna, acabam utilizando os anunáques que estavam aqui fazendo pesquisa de mineração, né, acabam incentivando, eles abduziam os anunáques, lá o Anu e a família do Anu, lá o Enk, e manipulam o Enk e o Enlil e o Anu para desenvolver um projeto genético na Terra. Olha, eu não tenho conhecimento a respeito disso, mas provavelmente isso deve ter sido feito em outros planetas também, porque eram bilhões de almas, tinha que desovar essa galera e botar, encarnar em algum lugar, né, então eu acredito que isso foi feito em vários lugares. Aqui na Terra quem fez? O Anu, mandou o Enk fazer, assim que se criou o projeto dos humanos, os Lulus, né, e as primeiras almas que são colocadas para encarnar lá nos Lulus são almas da guerra, clones de almas da guerra, e eles são colocados para encarnar nos Lulus e o projeto é um sucesso e assim começa, então, uma maneira de desovar aquelas almas. Aí forma a primeira alma, a primeira, olha só que legal, quando estabilizou, quando já tinha um corpo, quando os Anu Laks tinham conseguido fazer o macaco virar homem, o corpo do macaco virar um corpo condizente com o humano, é que a primeira alma dessas almas, desses clones de alma é inserida e a partir daquele momento é que o oficialmente, então, o primeiro humano ele é gerado, é aí que entra a história do Adão, o Adão, na verdade, o Adama, ele foi o primeiro, a primeira alma que ocupou um corpo quando ele já estava finalizado para se tornar um Nulu, ali que começa a história do Adama, Adão, Adamo, e aí eles chamaram, e a mulher que eles criaram, o primeiro homem foi o Adão, e a primeira mulher que utilizou um corpo feminino e já estabilizado biologicamente, então, foi a Lilith, aí repetiu o nome da mulher do Lúcifer, é um nome repetido aqui embaixo, e então, vocês já entenderam que as almas foram trazidas para cá, colocadas em carná, porque elas estavam em suspensão, elas estavam em um processo de experienciação pausado lá em cima, e aí, como é que vai controlar essa galera aqui embaixo, já que toda a a cópia, toda a cópia, toda a estrutura que eles possuíam de informações era uma cópia de uma outra, de uma outra mônada, de uma outra mônada que eles foram criados, então, a maneira encontrada que já era utilizada em outros planetas é, de novo, a religião, só que aí muda o contexto, tá, como esses seres, eles eram cópias de uma alma que deveria ser inserida numa mônada, eles eram criados de maneira artificial, então, eles não teriam uma mônada para chegar, tá, teoricamente, não teriam uma mônada para chegar, poderiam utilizar as mônadas do seu material original, um eu superior do material original, mas não, aí, então, o que que acontece, o, a religião é criada para fazer a religação, ela é criada, não, ela já existia, ela fazia a religação, só que ela passa a ser utilizada não mais para fazer religação, não mais para fazer religação dessas almas, mas sim para fazer controle, então, eles passaram a não religar mais com nada, e isso, aí, termina a história da religião ser religare, ela passa a ser controle social, e aí, então, a religião passou a ser aplicada desde a época lá dos Anunnakis e em todos os outros sistemas onde começam a ser, a ser inseridos esses fractais, eu falo almas, mas se vocês entenderam que são fractais também, eles estão aqui em 4D, então, são pedaços de fractais de almas, ou fractais de clones de almas, eles passam a encarnar aqui para ser controlados, para que eles tenham, para que exista uma estabilidade social, para que através da devoção e da ligação aos deuses, e então, os Anunnakis passam a fazer o papel dos intermediários que existiam antigamente, e até dos próprios deuses, tanto que os Anunnakis se colocam como os deuses, os donos da Terra, então, aí que acontece, a gente acaba percebendo que o sistema religioso ele vira o que é hoje, ele vira controle social, tentativa de controle e como é que é a palavra que eles utilizam até, é, 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 é coesão, né, a palavra coesão, a palavra coesão social, em, em tempos de paz, então, vocês percebam, a religião, gente, com exceção dos fanáticos religiosos, fazem a guerra em nome da religião, isso já é uma outra história também que eu conto lá na série religiões, né, isso aí serve para manter o controle, tá, e manter a ordem, manter toda a ordem, exatamente isso que a Luísa colocou ali, isso aí, isso aí se trata de engenharia social, tá, e aí com o tempo isso começa lá com os antigos deuses, né, que eram os próprios anunáques, se colocando como deuses, tanto nas mitologias celtas, gregas, romanas, nórdicas, egípcias, né, alguma coisa ligada aos hindus também, o pessoal ali na Mesopotâmia, os antigos deuses da Mesopotâmia, todos eles eram deuses, na verdade eram os anunáques, trabalhando dentro de um conceito religioso, só que, quando que isso ficou mais importante do que nunca? A partir da chegada dos exilados, porque essas almas que vinham, os fractais de almas de clones, os fractais de clones de almas que vinham pra cá, eles eram positivos, eles foram criados a partir de estruturas positivas, eles são almas, né, são clones, mas são almas, é a mesma energia, né, só que, a partir do momento que começa a chegar aquelas almas e fractais de almas negativados pela própria guerra, ou criados já de formas negativas lá pelo pessoal da Ordem do Dragão Negro, da Saratena, da Iotar, eles vêm pra cá, então nesse ponto a religião ficou mais importante do que nunca, porque já são almas, as almas que chegam aqui, elas já vêm com o DNA de guerra, de conflito, de domínio, de poder pelo poder, então como é que você vai controlar o ímpeto desses caras, porque no DNA da alma deles, já tá, e que é dominação, é confronto, é guerra, são belicosos, a religião, a devoção, na verdade, mas nem tanto devoção quanto o temor, né, aí passa assim, a religião passa, deixa de ser um sistema de religação e de parceria com seres pra você se religar ao teu eu superior e passa a ser um sistema de temer o teu intermediário, que vira, que passa a ser o teu Deus, e assim se surgem as religiões na Terra, que era no início num contexto pra auxiliar o fato da dimensão e passa a ser um sistema de controle que é empregado até hoje, junto com vários outros sistemas de controle, né, aí com o tempo isso só vai sendo aperfeiçoado conforme o próprio, a própria linha temporal vai se desenrolando, aí as religiões primitivas já eram, as seitas anteriores, dos deuses antigos, já eram justamente os Anunnakis se colocando como deuses pra controlar certos fractais de almas encarnadas, então, os Anunnakis também quando faziam isso, esses seres quando se colocavam como deuses, eles também estavam alimentando o ego e a vaidade deles de ser dominadores e de terem servos ou escravos ou seguidores, mas ao mesmo tempo eles estavam exercendo uma função social que era controle e apaziguamento, aí com o desenrolar e os próprios envolvimentos e estranhamentos entre, dentre os próprios membros dessas famílias é que começam a se criar as religiões atuais, aí em função da briga, por exemplo, da família real no Anarque é que surgem o judaísmo que surge a devolução religiosa dos mouros depois passa a ser o Islã surgem as várias seitas e filosofias ligadas ao hinduísmo vários deuses cada um puxando os seus seguidores e que depois de um tempo do judaísmo se forma o cristianismo e depois disso vira as religiões evangélicas isso aí tudo eu explico lá na série religiões então a partir dali gente acabou a relegação e já não a partir desse momento já não tem mais ninguém preocupado com o teu eu superior em fazer você ligar e ir embora não a partir dali já viram o mesmo sistema de controle que é criado no começo que era para você fazer a sua relegação para você poder experienciar ir embora e depois ele foi cortado ele se mantém cortado e a partir daquele momento em diante as almas e os fractais são utilizados apenas como alimento então você passa a experiência aqui você entra para um sistema religioso qualquer um deles com exceção aqueles que eu coloquei como exceção ainda lá no Insta Live e você vai passar a trabalhar um processo de religação com o teu Deus com a tua energia crística que nunca vai acontecer porque a religião de fato a que existe hoje não serve mais para isso ela serve justamente para te aprisionar num sistema que vai te botar a repetir todo o processo de maneira indefinida aí os seres acabam saindo de uma suspensão lá em cima de uma criogenia espacial onde eles não podiam evoluir e passam a experienciar aqui nesse planeta uma criogenia encarnacional você encarna indefinidamente e sem fim porque você está serido dentro de um sistema de controle religioso e o pior o sistema ele vai conforme vai tendo desenvolvimento social tecnológico e o próprio desenvolvimento humano dos encarnados o sistema ele vai se moldando as novas realidades tanto que depois de um tempo surgem os ateus surgem as várias seitas várias religiões e denominações religiosas cada uma seguindo um caminho tem inclusive os caras que não acreditam em nada disso que só acreditam em extraterrestre mas o jeito a maneira de crer naquilo também passa a ser religioso aí você fica ligado a seres negativos que não estão dentro de um sistema religioso convencionais mas não está dentro de uma religião oficial vamos dizer assim mas o sistema de controle é o mesmo e a gente vai vivendo isso aí o interessante que quem não está dentro desse sistema é considerado um paria quem não está quem não é batizado em nada é que está errado a sociedade é até meio estranho para quem é eu te pergunto tem uma religião não tem uma religião mas você é batizado não 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 sou batizado em nada a pessoa já começa assim pô está errado mas é porque realmente para o conceito do que é a terra hoje a crença e o sistema religioso ele é fundamental se nós estamos falando de um planeta que está com um sistema de prisão como é um sistema prisional a religião faz ter paz dentro da prisão e nas próprias prisões é assim vai lá ver se não tem religioso lá dentro acalmando os caras é assim também então a gente vive isso até hoje justamente o que era para ser o contrário no início era o contrário era para facilitar o nosso acesso ao nosso eu superior em função da dificuldade da densidade que nós nos encontramos aqui a gente está num lugar muito denso só que a gente está falando de 4D o eu superior 15D então é muito longe né aí para piorar para piorar então ainda mais instalar um campo de força ali para conter tipo botar um reforço nos muros da prisão a barreira de frequência eu até acho que eu tenho uma live sobre ela e aí a gente fica mais ferrado ainda porque você está uma barreira você está em um corpo que é 4D aí a barreira de frequência é 7,5D e o teu eu superior está em 15D cara você não vai contratar lá em cima jamais sozinho de vez em quando dá para dar uma beliscadinha pegar uma informaçãozinha lá baixar um furo da barreira e você consegue pegar alguma coisa é tipo quando joga um celular para dentro do presídio né vira e mexe estão jogando celular lá e passa um celular você usa um tempo depois o pessoal descobre enfim mais ou menos isso só que aí você tem que entender que pô está na hora de parar com isso né então vamos descobrir um jeito de cair fora desse negócio e aí entra toda a questão dos fractais que eu estou falando nós estamos aqui como fractais e temos fractais diretos ou indiretos e equipes diretas ou indiretas tentando eu digo tentando porque todos estão recebendo ajuda pelo menos tentativa de ajuda todos estão recebendo uma tentativa de auxílio para que pare de alimentar esse sistema aí nesse ponto é muito parecido com o filme Matrix né eles estão tentando remover a nossa alma nosso fractal de alma da daquela estrutura que alimenta a Matrix que é onde o Neo fica lá para desconectar aqueles cabos para nós o que seria desconectar aqueles cabos parar de usar corpo biológico para de usar esse corpo aqui quando chegar no plano astral sair fora de lá também tá então o a gente começa a entender que não é que a terra esteja toda errada a gente fica pensando pô tá tudo errado isso aqui tá tudo errado isso aqui não a terra é uma prisão na prisão a prisão é feita para conter prisioneiros o problema é que nós não somos prisioneiros a religião é um sistema que trabalha em parceria com a prisão para sustentar os caras dentro da linha todo mundo quietinho ali sem conflito essa é a ideia então seria o controle seriam os líderes vamos pegar um presídio super gigante eles seriam os líderes das facções dentro dos presídios que acalmam e controlam os seus membros para que eles não comecem a entrar em conflito entre eles e nem entre as outras facções manter a paz manter o convívio harmônico a coesão social dentro daquilo que é possível manter então a gente passa quando a gente começa a entender esse sistema dessa forma você fica percebendo que você está incomodado então a resposta não é assim preciso mudar tudo ao meu redor está tudo errado você não vai conseguir entenda assim os incomodados que se retirem a gente pode ir embora daqui a gente pode voltar daqui pra cá daqui dois mil anos quando isso aqui for outra coisa quando não existir mais toda essa manipulação quando não existir mais todos esses seres negativos aqui depois da limpa isso aqui vai ser limpo em algum momento eu vou fazer uma limpa aqui mas até lá nós eu vocês que me escutam aqui que me assistem vocês vocês que ressoam com essas informações vocês podem ter certeza vocês também podem cair fora daqui ai mas como é que faz bom isso vai ter que descobrir não tem como dar caminho pra sair de saída pra todo mundo eu mal sei o meu eu sei que uma das partes uma das funções que eu tenho no meu caminho de saída daqui é chegar aqui nessa câmera e contar pra vocês o que eu sei isso é o que vai facilitar a minha saída é por isso que eu faço eu faço porque me pedem pra fazer porque isso facilita o momento de eu poder ir embora tá é por isso que eu tô aqui assim como cada um de vocês possivelmente tem alguma função a cumprir dentro da própria cotidiana de vocês e não são funções assim não tem que todo mundo pra internet não gente não é isso não é sair caçando padre e pastor dando tiro na cabeça dos caras não não é isso que eu tô falando daqui a pouco a tua missão o teu trabalho o teu caminho de saída daqui corresponde a você conversar com o vizinho a você não se incomodar mais com a música alta do do vizinho a não brigar com algum parente a resolver alguma questão ligada na própria família são coisas muito simples mas como é que a gente vai saber o que precisa fazer a gente tá com a memória apagada aqui apagada não tá bloqueada então como é que a gente pode fazer isso tem que perguntar pros caras que sabem de tudo eu explico isso pros meus alunos eu vou explicar pra vocês aqui vou abrir um pouquinho mais da informação que eu passo pros alunos pras pessoas que eu atendo gente nós encarnados nós somos esse frasquinho aqui ó e tudo que a gente tem de informação sobre a nossa vida é só o que cabe aqui dentro tá cabe aqui dentro aqui tá até pouquinho ó então o que cabe aqui dentro é o que nós encarnados sabemos sobre a nossa realidade o problema é que nós todo o nosso conteúdo o nosso todo nossa alma nossa estrutura por completo não é esse frasquinho aqui é a minha casa toda então a gente tem muita coisa que a gente não lembra e não percebe porque o corpo físico limita demais a gente não tem memórias porque não cabe tudo aqui às vezes a memória que você precisa de uma vida anterior que pode te ajudar ela não tá aqui no escritório ela tá lá na cozinha então você precisa que a memória que esteja na cozinha seja trazida até você e que você lembre dela ou que conte pra você porque aquela memória é importante quem que pode fazer isso os mentores os mentores fazem isso eles trazem a informação e as certezas que a gente precisa pra conseguir passar até chegar ao ponto de poder cair fora daqui e isso é pessoal o mentor de vocês não vai mais ir lá no Faustão no Luciano Hulk lá se apresentar e dizer assim eu sou o líder eu sou o exemplo a ser seguido isso acabou isso era religião ainda existe dentro de algumas religiões mas aí o conceito é aquele você vai ficar né então a ideia que eu trago pra vocês é se vocês não estão mais ressonando com nenhum sistema religioso não se sintam culpados não se sintam deslocados vocês não são prisioneiros vocês podem ir embora vão ter que entender como fazer eu sei não tá não é algo que a gente descubra de hoje pra amanhã mas notícia boa tem como tem como saber tem como você pelo menos começar a tomar direções na tua vida com um pouco mais de confiança sabendo que a tua intuição tá funcionando tá te mandando pro caminho certo caminho que você deseja sem você precisar ficar perguntando lá pro padre pro pastor ficar rezando pra santo te ajudar porque isso aí é prisão então essa é a ideia né de novo já falei no início da live amanhã eu vou ter a confirmação amanhã eu convido vocês a vim aqui 19 horas de novo vai ter live de perguntas e respostas qualquer assunto gente que eu souber responder eu vou responder ligado ao que eu trabalho amanhã eu vou trazer pra vocês a resposta do dia exato de quando vai ser durante esse mês de novo o mesmo trabalho que foi feito no mês passado a gente ficou uma hora aberto ali pra alguns trabalhos que eu faço que é o trabalho de conexão com os mentores o trabalho do relatório dos mentores ficou aberto uma hora só deu pouca gente não deu muita gente não que sentiu que precisava fazer esse trabalho e vou dizer pra vocês já estão já estão conseguindo informações muito interessantes né as pessoas estão percebendo uma naturalidade maior no desenvolvimento do contato com a equipe e o que que é isso reforço reforço desses outros tractais que já estão colocados aqui no planeta pra auxiliar né eu sou só parte de um processo né não sou eu que faço tudo eu só explico eu sou só o intermediário eu sou o explicadorzinho o cara que vem ali pra dizer mas é mais ou menos assim agora o resto você vai ter que se virar mas o interessante é que as pessoas que estão buscando se virando cara estão conseguindo né estão conseguindo então isso automaticamente é você se escapar do sistema religioso porque você está dentro de uma estrutura que é só tua então não é religião o que que isso está o que que isso é de fato gente é só vocês para e pensar um pouquinho no começo da live eu falei que a religião original ela servia pra que a gente utilizasse de intermediários pra fazer a gente se ligar ao nosso eu superior e conseguir fazer o que tinha que fazer aqui e ir embora né agora tá acontecendo de novo só que o mecanismo mudou um pouco mas a função é a mesma esses caras estão vindo aqui pra auxiliar a gente a se ligar de novo com o nosso eu superior porque só que dessa vez é diferente antes nós tínhamos os intermediários que ajudavam nós a nos ligarmos com o nosso eu superior agora esses intermediários que são os nossos mentores eles também são são parte do mesmo eu superior ou da mesma alma então existe uma relação mais íntima mais próxima uma relação original genuína de interesse os caras estão aqui porque eles precisam te ver bem eles precisam que você consiga também vocês são uma coisa só vocês são um só né e a ideia é essa se unir de novo fazer a religação original utilizar o sistema de religação com o eu superior da forma como já foi há milhões de anos tá a historinha é essa pra quem quiser saber mais sobre as religiões de fato tem a série de religiões lá só vocês pegarem lá no site tem o Diego coloca o link aí pra galera tá então assim ó deixa eu ver se tem perguntas aqui amanhã eu vou trazer bem no começo da live 19 horas 19 e 5 eu vou trazer a data exata e a hora exata pra quem quiser participar dessa segunda e pelo que eu tô sabendo vai ter só mais uma no mês que vem pelo menos aqui comigo né pelo menos aqui comigo então vai ser isso aí a gente vai ter uma agora em abril e outra vez outra em maio e fechou pelo que eu tô sabendo né porque pra isso ser mantido segundo o Thomas me explicou depende da busca das pessoas depende do interesse das pessoas isso vai ser mantido a partir do momento que as pessoas eles perceberem que estão sendo tocadas com a informação né deixa eu ver se tem pergunta aqui o Victor disse que tem pergunta vejam só sabíamos agora que a galera é super legal que eu tô entrando em contato depois do trabalho da conexão com o João sou eu é é você o Rodrigo fala o Rodrigo fala que chega um momento da nossa vida em que nós viramos o nosso próprio equipe espiritual que a gente percebe que é tudo uma coisa só né a Marli acho que comigo também foi assim achei que eu tava ficando doida porque parecia que eu era todos eles cara ô Marli eu vou abrir aqui eu vou abrir a tua história a Marli fez atendimento comigo aí ela falou assim porra João tinha dias que eu tentava contato lá com a Preta Velha aí parecia que era eu a Preta Velha aí no outro dia eu ia tentar contato com a Pombagira eu era a Pombagira aí outra vez eu fui tentar com o Exu eu virei o Exu e uma hora eu achei que a Preta Velha era a mãe da Pombagira mas na verdade todas elas eram eu eu tava ficando é louca ela me disse é assim mesmo é assim mesmo você começa a entender com o tempo como é que funciona né mas o legal é a informação tá ali dá pra perceber é nítido gente todo olha até hoje sim ó faz um ano que eu tô fazendo esse trabalho eu não sei se eu tenho dez pessoas do ano todo do ano e pouco que não perceberam nada não tem todo mundo percebe alguma coisa todo mundo percebe pelo menos um pouco um pouco mais e com o tempo isso vai desenvolvendo e isso vira a religação original que vocês precisam fazer né e o legal é que vocês passam a vivenciar isso porque isso é a relegação original isso é você voltar a conectar com o teu o teu eu superior e você voltar a receber informações daquilo que você é de fato a parte mais massa de todas não tem nenhum intermediário ninguém precisa me dizer o que fazer vamos ver aqui algumas rejeições por esses clones até sabermos que os mesmos tem alma é aí que tá né a questão quando a gente começa a falar em clone eu explico pra vocês que na verdade o começo aqui do processo encarnacional dos projetos eram com almas que eram clonadas por causa da guerra de óleo a gente tem uma sensação muito ruim aqui pra nós o clone é uma coisa negativa pô tem clone umbralino tem clone ruim mas tem clone bom também vocês querem exemplo de clone bom alguém quantos de vocês existe alguém aqui tem uma galera assistindo aí mesmo quem não tem inscrito ainda no chat por gentileza alguém de você tem irmão gêmeo quem tem irmão gêmeo aí de zeu faz favor quem tem irmão gêmeo me fala eu eu só pra eu ver ninguém tem irmão gêmeo gente vamos lá olha aí a Karina a Karina eu sei a Karina eu conheço é quase um xerox mas quem mais gente quem tem irmão gêmeo idêntico gêmeo idêntico vocês são clones é o mesmo DNA só que é um clone feito dentro dentro da estrutura biológica do pai e da mãe mas é clonagem é a mesma é um óvulo copia a informação genética do outro e faz igualzinho ali dentro e passa a ter dois embriões igualzinho não Karina e Roseli eu sei então assim ó é clone e aí eu pergunto pra vocês pô Karina Roseli vocês são clones e agora qual de vocês é ruim qual que é a Rutinha qual que é a Raquel qual que é a boa e qual que é a má não tem isso gente é clone né ó o niviterinos o Edson tem ali o Edson tem gêmeos também ó o Edson é um geneticista ele fez clonagem e assim vai gente filhos gêmeos são clones tá mesmo o DNA se você pegar já contei aqui um caso de dois irmãos gêmeos que são casados com duas irmãs gêmeas e que tem filhos e todo mundo é pai e todo mundo é mãe né mas eu tô falando do DNA físico tá Karina todo mundo é pai todo mundo é mãe o que acontece se você pegar e fazer um DNA naquelas crianças você nunca vai saber quem que é o pai quem que é a mãe nunca vai saber porque o DNA vai dar o mesmo é clone é cópia é duplica só duplica pegou ali ó copia e cola é a mesma coisa é um negócio muito louco esse história de clone vamos ver o que mais que a gente tem perguntas aqui ah deixa eu ver aqui seres encarnados em outros planetas que não tem barreira interferência da ordem do dragão também tem mentores correto o Victor eles tem os caras que tem mentores mas na verdade esses caras eles estão mais pra ser nossos mentores do que pra ter mentores né porque os caras estão tranquilos pensa comigo se ele tá num planeta que não tem barreira de frequência que não é um planeta prisão e não tá tendo interferência na ordem do dragão negro esse cara tem memória estelar ele não precisa de mentor ele tem mestres e professores mas ele não tem um orientador que nem nós que é tipo um guia de cego porque os nossos mentores eles são praticamente um cão aquele cão guia porque nós somos um monte de cego a gente não vê nada a gente não sabe nada da nossa vida naquele nesse caso esses caras aí Victor eles estão na situação maior que a nossa eles vêm pra cá ajudar operação resgate querem um exemplo disso eu dou o Thomas o Thomas veio aqui pegar o cegão aqui e tá ajudando o cara veio de fora a Estela com a Bianca Tamizes também os alunos conhecem eles na segunda-feira eles dão aulas na segunda-feira sim gente nas segundas-feiras a gente tem aulas com entidades estelares e terrestres pra quem é aluno isso se depender de mim vocês nunca verão aqui expostos abertos no YouTube porque a energia que vem contra é terrível não é nada contra vocês é porque não dá mesmo a gente fica muito sobrecarregado quando traz essas informações desse jeito e o povo fica agressivo só de saber que a gente tá trazendo isso acho que é mentira boa noite pra todo mundo eu não dei né boa noite pra todos eu não dei boa noite pra vocês que feio boa noite pra todo mundo deixa eu ver o que mais que eu tenho de pergunta aqui quais as raças compunham os que trabalhavam na zona neutra durante a guerra de órion ô Luísa durante a guerra de órion não existia a zona neutra a zona neutra foi criada foi estabelecida como igual uma faixa de gaza justamente pra parar a guerra de órion a zona neutra não existia e você quer saber quais as raças aí complica né porque nós só de apicianos nós temos 78 raças diferentes de humanos e humanois nós temos umas 30 aí você pega de reptilianos passa de 200 300 é difícil eu não sei quais estavam ali naquela região bem certinho cada pessoa tem um mentor ô Cláudia não tem um mentor você tem vários mentores você tem vários porque se você parar pra pensar que cada mentor seu pode ser em potencial um fractal de alma seu você tem vários fractais que podem estar aqui na terra ou não mas a gente tem vários mentores por exemplo aqui em casa só aqui em casa eu eu comunico com Cacique Pena Verde com o Thomas com o Zé Pilintra com o Capa Preta com a Maria Mulambo eu só eu aqui comunico com 5 na verdade 5 dão comunicação falam com as pessoas a Bianca tem mais uns 7 8 que ela fala e fora os que não conversam diretamente assim são muitos mentores vários tá então esse sistema religioso ainda vai perdurar aqui por bastante tempo né Rolando enquanto existir essa estrutura um umbral enquanto existisse controle da ordem do dragão negro todo esse sistema de controle com governo secreto sim vai ter que ter tem que ter a religião né vai poder manter os ânimos todos controlados então vai ter a única guerra que vai ter nesse sentido é uma religião querendo ser melhor que a outra um deus querendo ser melhor que o outro né mas fora isso a ideia é manter sim só vai poder encerrar isso quando encerrar toda essa contaminação quando não tiver quando não precisar mais barreiras de frequência quando não tiver mais contatos e nem acessos umbralinos que dão lá em Arcones que é uma galáxia negativa então tudo isso vai 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 demorar né a parte do processo de reestruturação da terra que tem a ver com o salto clânico planetário que tem a ver com a limpeza grande que vai acontecer aí que a gente não sabe direito como né como escolheram quem trabalhar aí na zona neutra ah Luiz eu não sei aí você tá sendo muito na verdade eu tô tô querendo entender que você provavelmente tem ligação e quer entender o teu passado né aí vai ter que perguntar pros teus mentores porque cada o envolvimento das pessoas com setores galácticos ele é muito pessoal tem gente que veio parar aqui porque quis tem gente que veio parar aqui porque tá enganado nós estamos dentro da zona neutra agora por exemplo né então isso aí depende do momento tem setores que estão dentro da zona neutra depois não estão mais eles saem eles entram eles saem da zona neutra joão e a relação de um filho seu em relação em relação seu em relação mesmo fractal seu não Cátia filho é filho não pode não ser nem nada teu tá não não existe essa relação direta não tá ó Lucy passando pra agradecer tá bom e nada não sei porquê mas de nada Lucy não sei por qual dos trabalhos nós fizemos vários né aqui que vai ó joão semana passada senti a presença em mim de um ancião um guardião e um xamã o nome digo depois a você Gret então uma semana após uma semana ó uma semana depois do nosso trabalho legal cara isso é show quer dizer que o negócio funciona mesmo né o joão cadê a comida pior se você não comia hoje né eu vou ali comer depois hoje eu vou ter que ir lá na minha mãe ver se tem comida é que eu tava comendo umas porcaria aí eu tenho que ver se eu vou jantar se eu aguento até amanhã eu já passei do limite hoje bom deixa eu ver aqui manadas é o Michel o Michel bota abril aqui do mago branco vocês viram que eu postei lá no stories gente um 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 no stories dos feedbacks lá do uma pessoa que me mandou um whatsapp contando que um mago ficou tirando sábado a cara dele o Michel ele acabou de acusar aqui cara a história a história mais engraçada que eu já vi mas eles tiram muito eles tiram muita onda com a gente mesmo os mentores eles são muito parceiros eles se você é um cara zoeiro teu mentor é zoeiro também tá ó me emocionei demais formando sem sentir essa energia ó Ed você percebeu que não precisa tá enfiado em terreiro nenhum em lugar nenhum né não precisa tá enfiado em lugar nenhum cara os cara vem eles vêm ajudar porque a ideia é essa agora os cara vêm ajudar quem quer ajuda os cara vêm ainda mais agora além de vim ainda tão dando tão marcando dia e hora pra você ser mais ajudado ainda é uma beleza né ah é essa perguntou pro Mago Branco como é que era o nome do cara ele falou Sheila só que o Michel ele é médico né gente ele tem uma coisa a mais né comentou uma live referente a oração pai nosso fiquei pensativo apesar de não gostar de fazer orações o Marcio é só você pensar o seguinte ó tudo que eu tento falar aqui pra você gente é tentando falar da maneira mais lógica e racional possível se alguém de vocês for um aluno meu em algum curso nós vamos ter juntando as peças agora em junho nós vamos ter em junho em junho agosto nós vamos ter São Paulo em São José e nós vamos ter no Rio se vocês forem no curso meu vocês vão perceber que maioria das perguntas que vocês me fazem ao vivo eu respondo com outra pergunta e é de propósito porque a ideia é fazer pensar quanto mais a gente pensa mais lógica e racional a gente se torna se você interpreta perguntas então o que acontece quando a gente começa a se questionar algumas coisas e a gente vai percebendo assim por exemplo eu estou aqui até agora desde a sede falando sobre religião se eu falei para vocês que a religião que existe hoje as religiões que existem hoje elas são um sistema de controle e de aprisionamento aí é só a gente pensar de onde que é o pai nosso quem que trouxe o pai nosso qual religião veio em quais religiões são ensinados qual foi a língua original foi passado por quem foi passado por Deus que Deus qual Deus então aí a gente começa a perceber que é oração pronta é dentro da caixinha da religião é problema por mais bonito que seja por mais bonito que seja o hino por mais bonito que seja a música cara está dentro de um sistema de prisão dentro do sistema da prisão como é que é fora da prisão é que nem o Michel contou ali chega um mago branco tirando dizendo que o nome dele é Sheila você acha que dentro da igreja isso é permitido um cara chegar zoando desse nível não tem todo um protocolo para seguir claro que Jesus não rezava o pai nosso Vitor óbvio que não Jesus como é que Jesus vai rezar o pai nosso cara o pai nosso é uma o pai nosso é uma é uma oração católica Jesus era judeu é que eu fiz a oração do pai nosso para os zumbis irem embora e eles rirem de mim ah é verdade a Cícera contou aqui esses dias que ela estava ela ela estava vendo uns obsessores ela começou a rezar o pai nosso começaram a rir da cara dela só para vocês terem uma ideia só para vocês terem uma ideia do negócio teve teve uma vez que eu estava o dia hoje eu vou fazer uma live só para contar eu vou começar a fazer isso vou fazer uma live para trazer as histórias do tempo que eu trabalhava na casa espírita que eu era dirigente de mesa cara uma vez um espírito incorporou numa médium e eu vou falar para vocês quando o bicho é inteligente você não sente nada pressão nenhuma energética ele simplesmente é sabido ele chegou assim aí na época eu não era o dirigente ainda aí a pessoa que estava dirigindo o trabalho ela começou assim é porque Jesus você tem que seguir um modelo Jesus porque você está aí fazendo coisa ruim você tem que seguir aprender com Jesus aí o espírito na médium ele incorporou ele falou assim olha só você não me leva mal mas nenhum de vocês aqui tem nada para me ensinar a respeito de Jesus tudo que vocês sabem é mentira vocês não sabem nada de Jesus isso aí funciona quando vem um cara aqui que é mais burro que vocês eu não sou se eu não sou mais burro que vocês não adianta vocês quererem me dobrar e me doutrinar e tanto que a palavra lá do espírito chama de doutrinador né vocês não vão conseguir me doutrinar simplesmente porque eu tenho mais informações do que vocês jamais do que vocês supõem um dia terão uma coisa assim né e aí o cara estava lá e eu na época eu não eu era novato né eu era novato eu estava lá eu era o médium da corrente né o médium que está lá sem saber o que está fazendo porque eu estava lá daí concentrado assim rezando né com a mão na mesa assim rezando eu estava assim ó estourando na risada porque o espírito estava dando uma aula lá eu tenho eu tinha até vou olhar aqui gente eu acho que eu não tenho mais eu tinha vocês acreditam que eu tinha três anos de atendimento de sessão mediúnicas gravados eu tinha três anos gravado no meu celular até que um dia acabou a memória e eu passei eu tenho que ver se eu acho eu tenho algumas gravações ali que são fantásticas olha o que esses caras contam e o que eles sabem quando vem alguém que sabe alguma coisa e começam a falar de religião é de ficar bobo quando eles chegam contando como é que funciona como é que vai a energia como é que é feita a manipulação quais técnicas hipnóticas são utilizadas cara é um negócio muito impressionante e aí teve uma vez que chegou lá eu nunca tinha ouvido falar ele chegou daí naquela época eu já era o dirigente eu já era o cara que conversava com os espíritos já que eu não era médium não incorporava porcaria nenhuma não via nada me botaram falar com os caras não era bom de enrolar aí chegou uma vez e falou assim olha eu só estou aqui para dizer para vocês que esse trabalho de vocês precisa terminar porque vocês estão sendo bastante impertinentes vocês estão sendo inoportunos vocês estão começando a causar estragos e atrapalhando o nosso desenvolvimento nessa cidade aí naquela época eu já era sintonizado na arometria já tinha toda a equipe e tal aí todo metido né aí eu disse para ele mas e quem é você ele falou assim ah eu eu pertenço a um grupo que vocês não conhecem eu sou da ordem dos cinzentos tá cinzentos o cara é super inteligente gente boa educadíssima o cara era um gentleman falando comigo super de boa aí me explicou várias coisas me explicou muita coisa sobre a religião me explicou tudo isso que a gente conta que eu contei já tem muita coisa que eu perdi com ele vou admitir agora eu contei lá na série da religião das religiões que a história dos anunáx eu aprendi muita coisa com ele apesar de ele não usar nome anunáx ele usava os chefes meus chefes aí que eu entendi que na verdade os anunáx não mandavam mais nada na religião que tinham perdido o controle religioso para outros seres isso eu conto lá na história das religiões mas o interessante desse cara é que ele falou eu pertenço a ordem eu sou um cinzento nós somos os cinzentos eu nunca tinha ouvido falar do termo cinzentos isso foi eu tinha não cara na época desse cara eu não era nem sintonizado ainda não porque daí depois eu fui fazer o cura quântica e lá o Rodrigo falou assim ah os magos negros também conhecidos como cinzentos aí bateu a tremedeira aí começou a tremer e falha verde eu digo filha da polícia eu estava com na minha frente falando comigo e o cara estava lá respeitadíssimo super respeitador e eu fui entender depois ainda bem que nunca mais voltou só uma vez e eu tinha essa gravação eu vou ver se eu acho eu devo ter isso ainda no computador antigo se eu tiver eu passo para os alunos da segunda-feira cara eu vou dizer para vocês porque esses caras sabem como eles explicam o sistema de manipulação da terra é um negócio assim sensacional valia a pena quando aparecia esses seres porque a maioria do tempo era médium com um espírito se torcendo com dor outros chegavam lá porque eu vou matar vocês porque eu vou acabar com a vida de vocês não sei o que era uma palhaçada mas quando chegava isso valia um mês e é muito legal mas desde aquela época a gente já começou a entender a necessidade de ficar fora de tudo isso aí só que eu não naquela época eu não tinha contato com equipe espiritual nenhuma Bianca tinha a gente conhecia uma ou duas entidades que a Bianca incorporava e a gente ainda estava muito nesse negócio do espiritismo tinha saído recém do espiritismo estava começando a trabalhar com apometria naquela época isso é 2014 15 então o negócio era complicadinho para nós hoje hoje a gente tinha de letra mas por que porque hoje a gente tem equipe vocês não tem noção que muda da vida das pessoas você ter alguém para você você pode contar eu não vou dar nomes aqui mas ele está aí me contou essa semana ele disse olha João eu mudei a minha postura eu parei de ser gentil e como é que é devoto da minha equipe espiritual e eu comecei a trabalhar eles de igual para igual e eu impus algumas condições entre elas a possibilidade de eu começar a me desenvolver e para isso eu precisava que o meu trabalho desse um up que eu comecei a ter mais mais dinheiro mais clientes é o que eu sempre falo não adianta a gente ficar ali por favor me ajude não é o seguinte eu estou trabalhando aqui eu vou fazer tal coisa eu quero que isso aqui apareça que as pessoas notem o que eu estou fazendo e ele me contou que teve os dois maiores trabalhos da vida dele já aconteceu agora nos últimos dias depois do atendimento então porque graças a mim óbvio que não graças a ele graças a postura dele graças ao ao jeito que ele começou a tratar isso e cortar todo aquele sistema religioso a gente é impregnado com religião a gente nasce no meio é uma coisa que a gente não escolhe vocês sabiam que religião a gente não escolhe porque a gente já nasce enfiado ou você nasce espírita ou você nasce católico ou você nasce evangélico você já nasce contaminado com essa porcaria né e aí precisa trabalhar pra eliminar né uma outra pessoa que eu atendi queridona ela não vou dar nome aqui ela falou assim a primeira coisa que eu fiz foi começar a resolver os contratos religiosos e o bicho pegou eu disse pô mas tu conseguiu o contato agora e já foi direto já foi direto pra briga pro pau eu falei não João vamos quebrar isso aí vamos resolver isso aí já mandei os caras lá pra resolver e já vi eles resolvendo e o negócio vai vai tá indo mas ela disse mas vou te dizer é doído tem dias que a gente acorda acabado tem dias que a gente sente no físico o embate que é pra se livrar dessas coisas que é sério e a gente tá envolvido não adianta né se ele era da ordem do dragão negro Victor o cinzento ele era funcionário né cara e eu vou dizer bicho sabido viu bicho era sabido bicho era preparado pra dar resposta o que que tem aqui bom deu né conversei com vocês sobre religiões hoje manhã dezenove horas eu volto aí só pra perguntas e respostas e eu espero que amanhã de manhã eu já descubra a data da próxima investida da galera pra quem tiver interessado eu acho que vai ser fim da semana ou semana que vem é sempre na primeira quinzena pra fechar as datas de acordo com o que eles me passaram até a primeira quinzena vamos ver tá gente eu aviso vocês amanhã eu tô aí de volta ah deixa eu ver aqui eu já vou dizer hoje qual o assunto da aula de quinta-feira que eu até já passei deixa eu ver aqui amanhã eu venho com perguntas e respostas mas quinta-feira tem aula aberto pra quem quiser ah quinta-feira nós vamos conversar sobre equipes espirituais tipos de equipes falanges todas as falanges como que funciona isso como é que são as interações como que uma falange uma equipe se liga a outra qual é a relação de trabalho tá e nós vamos falar não apenas de falanges de ligados a umbande quando nós vamos falar de espíritas também não vamos falar de extraterrestres tá tá bom gente todo mundo aí então que veio hoje já passei os recados quem chegou mais tarde pode voltar a assistir de novo foi bem legal historinha legal né e amanhã eu tô aí e eu trago novidades pra quem tiver por aí tá gente aproveitem porque sempre que eles me botam essas novidades aí eu acabo tendo que dar desconto nos trabalhos né eu falo meio baixo mas aí é verdade João fractal você encarna nesse planeta encarna Kátia mas daí às vezes vem bicho né vem animalzinho eu tenho um fractal meio atrás da cadeira aqui ele é um cachorrinho tá bom gente até amanhã abraço pra todo mundo aí e quem não vamos ver ali agora vamos fazer que nem o Diego quem não deu like dá like ele ajuda nós tá bom abraço pra todo mundo